Fala pessoal do Youtube, você que é controlador de pragas, que me acompanha, muito obrigado por estar aqui mais uma vez assistindo um vídeo aqui do Dr. Veneno, do nosso canal exclusivo para quem é controlador de pragas, para quem é empreendedor e o objetivo deste vídeo de hoje, deixa eu coçar aqui o nariz aqui, podia cortar o vídeo, mas não cortar não o objetivo desse vídeo de hoje aqui é para ensinar algumas dicas para você sobre o uso da bifentrina então se você é controlador de pragas e tem dúvidas de como usar, para que usar, quando usar a bifentrina então fica aqui nesse vídeo que você vai saber, se você não é controlador de pragas, cuidado com inseticidas de uso profissional faça um curso de controlador de pragas, inclusive faça o curso Dr. Veneno, na descrição do vídeo deve ter um link aí para você acessar o WhatsApp, para você acessar o nosso curso bom, mas vamos lá, se você é controlador de pragas, quando, onde, de que forma eu devo usar a bifentrina bom, vamos lá, a bifentrina é um material extremamente eficiente no uso de deletizações para aracnídeos ok? então se você quer fazer uma deletização eficiente para aranhas ou escorpiões atacada você poderia usar a lambda celotrina ou benviocarbe, mas em custo-benefício a bifentrina é um dos melhores produtos para você usar no combate de aracnídeos, tá certo? existem diversas marcas no mercado, eu não vou indicar nenhuma aqui mas você deve procurar marcas conhecidas que tem o princípio ativo bifentrina em uma concentração legal, uma concentração boa, tá? que seja recomendado pelos fabricantes e que você veja a ficha técnica dele, tá? pergunte para os seus fornecedores, para outros controladores de pragas se já usaram, se vale a pena, se não vale a pena, beleza? mas em geral, produtos à base de bifentrina são muito bons eu até hoje não conheci nenhum laboratório que fizesse a fabricação de inseticinos, de insumos à base de bifentrina que não fosse bom, tá certo? então vamos lá, primeiro uso para aranhas, aranhas comuns, tá ok? em qualquer circunstância, aquelas aranhas que ficam no teto, aranhas armadeiras, aranhas maiores é aranha carnejeira, aranha da praia, aranha do mato, aranha, que seja lá de onde for a bifentrina funciona muito bem para aranhas então, qual que é a tacada? quando você for fazer a deletização, você tem que encontrar primeiro onde estão os focos para que seu jato atinja direto os focos ali, os pontos onde está realmente a infestação tá certo? fez isso, eliminou, é aspirar, limpar as bolsas, cápsulas com ovos tirar teia, deixar tudo certinho e dar outra mão de bifentrina de cauda química, aliás, à base de bifentrina em geral, uma cauda com 150ml, de 150 a 200ml no máximo para 10 litros de água, fica muito eficiente no combate de aranhas, beleza? então tá, se você quer saber mais, você pode entrar em contato aqui pelo WhatsApp que tem na descrição do vídeo que a gente pode tirar mais dúvidas e te orientar ou você pode fazer um curso técnico em controle de pragas conosco o nosso curso é o curso mais vendido, mais recomendado mais popular aqui do país, além de termos alunos no exterior agora que eu estou gravando aqui, início de 2022 janeiro de 2022, nós temos cerca de quase 9 mil alunos ainda não mudei lá no Instagram, eu falar nisso quero aproveitar, convidar você me segue lá no Instagram, é doutorveleno.oficial tá bom? Vê se é meu amigo no Instagram, lá tem muita dica sobre empreendedorismo além de dicas sobre controle de pragas urbanas mas vamos lá, então quer saber mais depois sobre aranhas? então é o seguinte, me manda mensagem que eu vou te dar uma postila sobre aranhas ó, agora sim, então na descrição do vídeo aí ou vai ter um link pra você fazer o download ou vai ter um WhatsApp que você pode chamar, beleza? aí você pega uma postila aí só sobre hidratização de aranhas ali a gente vai dar dicas também sobre outros produtos como o benjiocarbe, a bifentrina e a lâmida celotrina por que não o benjiocarbe, Renato? não é que por que não, o benjiocarbe é muito caro mas é muito eficiente, beleza? então o tema do vídeo é a bifentrina outra situação muito comum, tá? que eu recomendo é no uso do combate a escorpiões por que? como falei, né? existem outros produtos muito eficientes como o benjiocarbe mas o problema é o preço e nós estamos falando aqui sobre custo-benefício que a ideia desse vídeo é ajudar quem é controlador de pragas então com isso você consegue diminuir o custo operacional do seu trabalho ter uma margem legal de lucro e também trabalhar com o preço justo aí do seu cliente tá? todo mundo ganha tá certo? então a bifentrina é muito eficiente também no combate aos escorpiões porque eu recomendo trabalhar com doses acima de 200ml pra 10 litros de água então entre 200 vamos supor, a partir de 200 até uns 250 300ml em alguns casos dependendo do nível de infestação e se for ambiente externo se tiver material, tijolozinho empilhado material de construção empilhado madeiras, tá? depende de onde é o foco mas em geral se é parte interna da casa e não tem muita infestação 200ml pra 10 litros tá? dependendo da marca do fabricante tá certo? qual que tá aí tem dúvida? vai na descrição do vídeo manda mensagem pra mim alguém do meu time vai te responder e também se possível eu mesmo respondo outra circunstância parte externa ambiente desinfestado como eu falei materiais de construção empilhado e outras coisas quintal com mato enfim aumenta essa dose aí pra 250 280 e às vezes até 300 tá? você pode usar um pulverizador costal ou um nebulizador a frio com jato maior ou um atomizador também com jato maior que você vai conseguir atingir por pressão e por distribuição de partículas uma quantidade maior de espaços aonde você pode pegar o inseto no ambiente confinado e a sua deletização já ter êxito ali no jato tá certo? então é isso poderia falar aqui sobre a dama da serotrina sobre estratégias né? mas tem outros vídeos procura aí Dr. Veneno Escorpião e você vai aprender algumas estratégias e também como eu disse se tem dúvidas pode chamar a gente no WhatsApp que vai ser um prazer tá bom? e lembrando que vai ter o download aí de um ebook sobre a deletização de aranhas de presente pra você aqui na descrição do vídeo mais uma vez quero te chamar pra ser meu aluno de fazer o curso técnico em controle de pragas do Dr. Veneno e faturar alto como eu e como aluno de centenas aliás milhares de alunos meus no Brasil e no exterior tá certo? lembrando que se você não é inscrito no nosso canal criatura de Deus se inscreva tem muita dica vai lá assistir os outros vídeos do canal clica na sinetinha aí pra você receber notificações sempre que tiver conteúdo novo beleza? e mais uma vez te chamar pra me seguir lá no Instagram doutorveneno.oficial e a gente consegue ter um bate-papo mais próximo lá valeu pessoal sucesso pra vocês beijos